RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos observar o uso da voz ativa e da voz passiva em manchetes jornalísticas. Mas o que seriam essas vozes? Imagine a seguinte situação. Você está olhando dois meninos jogando futebol. Os meninos correm atrás da bola e ela vai para o escanteio. Então, um menino pega a bola e se prepara para fazer sua jogada. Se você tivesse que descrever a cena em uma única frase, você poderia dizer, o menino chutou a bola com força. Dessa forma, a frase está sendo descrita pela perspectiva do menino. Entretanto, se quiséssemos trazer uma nova perspectiva, por exemplo, da bola, como diríamos esta frase? A bola foi chutada pelo menino com força. Observe que praticamente usamos as mesmas palavras, porém, as funções gramaticais e os verbos são modificados. No primeiro caso, temos o menino como sujeito, ou seja, como responsável da ação. E a bola seria o objeto, ou seja, é aquilo que está completando o sentido da ação, no caso, chutar. Já na segunda oração, o sujeito deixa de ser o menino e passa a ser a bola. Aqui, a bola é o que sofre a ação. Esta mudança de perspectiva é o que chamamos de vozes. Vamos ver outro exemplo? Temos a frase, as crianças leem muitos livros na escola. Nesta oração, a perspectiva é a partir das crianças, afinal, são elas que vão ler os livros. Entretanto, qual seria a oração pela perspectiva dos livros? Muitos livros são lidos pelas crianças na escola. Essas mudanças de perspectiva indicam a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa é a perspectiva a partir do sujeito que pratica a ação. Este sujeito que pratica a ação é chamado de sujeito-agente. Já a voz passiva traz a perspectiva do objeto que sofre a ação. Neste caso, ele é chamado de objeto-paciente. O verbo também é modificado na voz passiva e se transforma em uma locução verbal. Ou seja, juntamos dois verbos, um auxiliar e um principal, que fazem a função de um único verbo. É muito importante observar sob qual perspectiva estão as orações que encontramos por aí, pois elas podem nos dar pistas sobre o direcionamento e intencionalidade do autor. Vamos ver como as vozes ativa e passiva se comportam no ambiente jornalístico? Esta manchete é do jornal Folha Online e diz A manchete é sempre o título da notícia e ela nos ajuda a revelar a essência dela, ou seja, sobre o que trata aquela notícia. E sua intenção é despertar a atenção do leitor. Você consegue identificar qual voz temos nesta manchete? Isso mesmo, ela traz a voz passiva, pois o elemento em destaque adolescente é quem sofreu a ação. Neste caso, o adolescente é nosso objeto-paciente, enquanto, por skinhead, é nosso agente da passiva, ou seja, é aquele que provoca a ação. Esta escolha da voz passiva foi feita intencionalmente. Neste caso, a vítima é colocada em posição de realce, para que ela fique em evidência. Nesta outra manchete, temos Líder de partido da oposição é morto na Colômbia. Você consegue identificar quem é o objeto-paciente da oração? Isso mesmo, o objeto-paciente, ou seja, aquele que sofre a ação, é líder de partido da oposição. Mas, qual seria o agente da passiva neste caso? Neste caso, o agente da passiva foi omitido. Isso pode acontecer algumas vezes, e neste caso, a omissão foi feita intencionalmente. Desta forma, o jornal dá mais ênfase na vítima. Além disso, esta omissão intencional pode acontecer por, muitas vezes, não se ter o conhecimento de quem é o agente da passiva, ou seja, quem foi que provocou aquela ação. O uso da voz passiva em manchetes jornalísticas é feita intencionalmente para dar destaque para a vítima. Entretanto, algumas vezes, ela pode ser uma estratégia para tirar de foco o responsável pela ação. A voz ativa também pode ser usada em manchetes jornalísticas. Vamos ver alguns exemplos? Polícia prende foragido da justiça acusado de tentar matar o homem no gama. Você consegue identificar quem é o sujeito-agente, ou seja, aquele que pratica a ação? Nesta oração, o sujeito-agente é o termo polícia, pois é ele o responsável por prender o foragido. O verbo principal nesta oração é prende. Então, o objeto seria o foragido, afinal, é ele que está completando o sentido do verbo. Nesta outra manchete, temos novamente o uso da voz ativa. Exército paquistanês mata 50 talibãs em ofensiva. Neste caso, o exército paquistanês é o sujeito-agente, ou seja, quem executa a ação. E o objeto-paciente seria 50 talibãs, pois indica quem foi que sofreu esta ação. Diferente da voz passiva, que tem a intenção de dar destaque para quem sofre a ação, o uso da voz ativa em manchetes tem o objetivo de focar em quem cometeu a ação. Ou seja, o uso da voz ativa e da voz passiva é muito importante ao analisar notícias de jornais, pois, através delas, conseguimos identificar os papéis dados para quem executa e quem sofre a ação. Quais seriam as relevâncias de cada um? O uso da voz ativa procura evidenciar o responsável pela ação. Já a voz passiva realça o papel de quem sofre aquela ação. Algumas vezes, na voz passiva, o agente da passiva, ou seja, o responsável pela ação, pode ser omitido intencionalmente para evitar comprometimento do autor. Agora, tenho certeza que você observará com mais atenção as vozes e intenções presentes nas manchetes que vê por aí. A gente se encontra em uma próxima aula e bons estudos!